Quarta-feira de chuva, primeira de janta, invernosinho do pão, olha a boa, olha aí ó, tempo bem gostoso, nublado, vontade ali na barrigula, mas a coragem tá tudo aqui, vai rolar, vai que tá bonito mesmo. Tempo não fechado, olha, coisa boa né, esse invernozinho assim fino, é molhador viu gente, aqui molha viu, olha aí, vai ser o Manoelzinho, deixa eu ver, bora já assim, olha aí, deixa eu reinar aí na chave, 產, vai gerar, olha é bairro seria, aí, a ver não daqui, amé, se for nano hoje, quarta-feira, eita igual esse pintinho ali andando caçando aqui comendo a babujinha a padaria ali começa a chover lá na barriguda lá que está bonito doida O que é isso? Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. A gente vai fazer isso.